O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Mbappé busca uma ocasião com essa condução Marcial Boleira espetacular para marcar Como o enganchado foi tremendo Já estamos vendo a repetição de esse gol Que nos ha deixado um bom regate E parecia que ia romper Mas não Boleira templada E para dentro Han conseguido o empate E o partido se pone 1-1 Pierda no esferico a favor do rival No meio do campo Mané Posição para Griezmann Que bem viu o Desmarque Como ele meteu o balão na espalda A bola se vai por o lateral La pondrá em movimento em Liverpool Está com ganas de dar guerra Tiago Henderson Oito que pode romper as tablas Gran momento para recuperar Gran momento para recuperar Gran momento para recuperar No meio do jogo Salah Cuidado progresso em Liverpool Assim se joga o futebol Um 10 para os chaises do Liverpool Henderson Oh Oito que oito de la tiene Salah Busca que remate Mané Ha fallado el cabezazo No encuentra portería Pois não será porque não o ha feito bem, ele virou o cuello, ele buscou um costado, mas... Mendy! Braços descendidos do árbitro, oito, aqui a liado o portero, como ele marca é a que se vai liar! Parecido um disparo perigoso, mas Nanay de Paraguai! Não querido ajustar tanto que, no final, ele acabou desviando. Firmino! Se la manda Salah, ese corte ha salvado al equipo! Pogba! O Principito não consegue controlar o balão! Tiago se lava ao contrário! Atenção que miram os adicionantes, quanto amplia! Bom, parece que apenas um minuto de descuento! Muito obrigado, Antonio! Descansa no Parque de los Príncipes! O árbitro dá inicio a segunda parte do partido, no Parque de los Príncipes, podemos ver como hay algunos, vamos, macho, date prisita que já ha começado o partido! No Parque de los Príncipes, no Parque de los Príncipes! Mbappé! Mbappé! Se mete, se mete, se mete! Golaço, 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 golaço Que golaço Vaya gol, não pararam de pressionar ao rival e agora tem sua recompensa Exacto Manolo, este equipe suele aplicar essa estratégia E nesta ocasião conseguiu um importante gol graças a ela Coman Boa entrada do defesa Intenta Salah, ponerla em profundidade Se interposta a trayectoria do valor Buen passe filtrado Mbappé Coman Esa intercessão está muito bem Mbappé Pode haver medo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Agora a decisão envada ao rival Outra vez volvemos ao empate Estamos disfrutando de um magnífico encontro Em que nenhum dos equipos consegue despegarse no electrônico Que boa pressão no ataque Aí está o faraão Salah O cuero lhe chega a Mané Canter rechaza o balão Henderson A entrega Salah Parece que tem a imã para os balões Paco, não te desfixas agora que pode chegar o contra-ataque Um mape Como salta a afición, se acaba en gol, se viene abaixo o estadio Se acaba o peligro con esse despeje Busca a porteria O balão acaba nas mãos do portero quando a pelota está muito perto da red Já podem respirar tranquilos porque les veo caritas de susto Mané Ojeito me la tiene Salah Não pode fallar Gol, 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 gol De Liverpool En la bocina Un gol que prácticamente les da la victoria O equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo Si quiere seguir con opciones en este partido Coman Mbappé Yabobo Ay, 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 que pode empatar Entrada providencial que acaba con el peligro Salah El balón le llega a Pogba Griezmann Mbappé Mbappé no debería fallar Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro Salah Balón perdido Ataca el rival Error de Griezmann en el pase Keita Keita Salah Salah con el cuero Salah regala la pelota Los aficionados locales intentan hacer su trabajo para animar a los suyos Que recuerden más por debajo en el marcador No les queda mucho pero seguro que escuchar a sus seguidores les motiva Ahí está Tranquilidad bajo palos Ahí está Tranquilidad bajo palos Keita Que bien filtró con intención Que se pasa la espalda puede llevar peligro Que tiro tan desviado Diría yo desviadísimo Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes Salah Intenta Salah Intenta Salah ponerla en profundidad Gol, 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 gol Gol Aposta no fundo da linha Se reanuda o jogo com 4-2 no marcador É, meu povo, isso é de tarjeta Mendy, posição para o Grimma Vamos a ver que pasa El colegiado señala penalti Ojito que hay partido porque pueden ponerse a un solo gol del empate El árbitro no lo ha dudado, penalti y amarilla para... Balón al poste ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista Antonio, gracias Chuta Firmino Dispalo al larguero, continua la jugada Y tendremos córner Manela pone verde el córner Final del partido que no ha terminado bien Parcer pelo, igual a pierna No, vamos a ver Colocera Ei, gente, gente Masa Sentias Los 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 V Los Aplausos